Oi pessoal, meu nome é Fernanda, eu participei da última turma do Acelera Psi com a professora Monique e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha caminhada aí no mundo dos concursos. Já tem um tempo que eu presto concursos, né, que eu faço provas, mesmo antes da graduação eu já vinha fazendo. A gente sabe que estudar para o concurso não é fácil, é difícil, né, tive algumas reprovações aí no meio do caminho, graças a Deus sempre tive o apoio da minha família para continuar, para não desistir, né, e agora no começo de 2021, em fevereiro, eu conheci o Acelera Psi e resolvi me matricular. E eu afirmo com toda certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida com relação a concursos públicos, porque foi a partir desse momento que eu aprendi o que é realmente estudar para concurso, o que é estudar com método, com foco, com disciplina. Então foi muito importante para mim, tem sido muito importante para mim e foi a minha melhor decisão, sem dúvida. Iniciei o meu cronograma em março e no meio, né, tinha um foco em uma prefeitura específica aqui do estado de São Paulo e aí no meio do caminho a minha prova foi marcada, depois de algum tempo ela foi suspensa, mas mesmo assim eu continuei, né. Surgiu um outro edital de uma outra prefeitura, da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e eu resolvi fazer, me inscrever nessa prova. Em junho, no comecinho de junho, eu finalmente fiz a prova. Quando saiu o gabarito, percebi que eu tive uma quantidade bem bacana de acertos e no início de julho, agora, saiu a classificação preliminar e eu apareci em primeiro lugar no concurso. Foi uma grande surpresa para mim, eu não esperava e eu devo isso ao Acelera Psi. O Acelera, ele foi um divisor de águas na minha preparação, eu tive uma evolução muito grande, né, com três meses de mentoria eu consegui chegar aí no primeiro lugar. Até hoje, assim, até esse momento eu ainda não acredito, mas eu consegui, né, assim, foi uma grande vitória para mim, depois de tantos nãos aí, tantas reprovações, conseguir fazer uma prova e chegar nessa colocação foi uma grande vitória para mim. E eu devo isso ao Acelera Psi. Sem o Acelera Psi eu não conseguiria. Então, assim, gente, vale muito a pena a mentoria. A mentoria funciona, o método funciona. Vale a pena o investimento, vale a pena estudar, é possível sim, né, então eu recomendo de olhos fechados a mentoria. Para mim foi muito importante, foi realmente um divisor de águas na minha preparação, foi fundamental. E a mentoria funciona, o método funciona, as reuniões mensais são extremamente motivadoras, vale muito a pena. O acompanhamento com o mentor também é incrível. Assim, sem sombra de dúvidas, foi a minha melhor decisão. Eu só tenho a agradecer ao Acelera Psi, agradecer à mentora Monique, agradecer ao professor Allison, muito obrigada mesmo. O trabalho de vocês foi um grande diferencial na minha preparação. e bora lá, vamos continuar outros concursos em vista e bora continuar, porque o céu é o limite, como disse a professora Monique. Eu só tenho a agradecer mesmo e, gente, vale a pena o investimento. Faça a mentoria, o resultado é certo, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Obrigada por tudo. e aí e aí e aí e aí e aí